Muda de assunto, vou trazer a Mônica Novaes de volta. Olha só esse caso aqui, pessoal. Caso de agora, agora há pouco. Um homem foi preso no estacionamento de um supermercado lá em Aparecida de Goiânia. O cabra estava armado, estava lá na moita, escondido praticamente. Mônica Novaes, por que ele estava ali na moita e o que ele aprontou? Branquinho, na verdade eu vou explicar melhor um pouco essa história. Olha, tudo começou quando ele agrediu a companheira dele, esse homem de 51 anos de idade. Eles estavam em casa, no Jardim Monte Cristo, aqui em Aparecida de Goiânia, na companhia do netinho, um menino de 5 anos de idade. Ele teria agredido, ameaçado a companheira. Não teria sido a primeira vez, mas dessa vez ela resolveu chamar a polícia. E ele saiu de lá com o carro, escondendo essa arma, deixou o carro escondido no estacionamento de um supermercado bem próximo da casa dele e depois voltou. No que ele voltou, já deu de cara com os policiais militares lá, atendendo a esse pedido de socorro da mulher. E quem vai continuar dando mais detalhes para saber como que chegaram a essa arma é o tenente Diego Moura, que já está aqui do meu lado. Boa noite, tenente. A princípio, vocês acreditavam que se tratava apenas de um caso de Maria da Penha, violência doméstica. Como foi que vocês acabaram sabendo que esse carro estava escondido com a arma? Sim, a gente vai ressaltar, através da polícia militar, segundo comando regional, o oitavo batalhão, a gente está diuturnamente realizando operações e está conseguindo reduzir em 30% os crimes de homicídios aqui na área de Aparecida. E a gente estava em operação nesse momento. E qual foi solicitado via comando de operações? A mulher teria sido ameaçada, teria sido lesionada por seu marido. A gente deslocou até esse endereço. Chegando lá, a gente conversou com essa mulher, essa mulher relatou que ela teria sido ameaçada, teria sido lesionada em dias anteriores. A gente não viu lesões aparentes nela, né? Só que a gente aí foi conversar com essa criança, a gente começou a falar com ela, né? Que foi na presença do neto aí de 5 anos. A gente conversou com ele, foi relatando o que aconteceu, falou que o vovô tinha batido na vovó. Aí quando esse indivíduo chegou, né? Chegou lá, a gente foi conversar com ele, ele estava cooperativo. E a criança chegou uma hora e falou de novo que esse indivíduo tinha uma arma e que teria deixado, tinha guardado esse carro lá no supermercado. A gente foi averiguar, chegando nesse mercado aí, a gente, esse indivíduo está cooperativo, desceu lá, fez essa busca veicular, conseguiu estar realizando a pressão dessa arma. Esse indivíduo viu quando as equipes localizaram a arma e tentou aí, né, esboçou uma reação para não ser preso. As equipes aí usou os meios necessários, conseguiu estar gemando ele. Ele, então, a intenção era esconder esse revólver calibre 38 que estava com munição. Sim, ele queria ludibriar as equipes aí, só que a gente teve toda a sabedoria. A mulher não quis falar porque era ameaçada, falou que se ela falasse que ele teria essa arma de fogo, ele teria, iria matar ela, iria fazer alguma coisa de mal contra ela. Aí a gente conversou com essa criança, a criança relatou, né, a criança não mente, né, então a gente foi lá averiguar e conseguiu estar localizando essa arma de fogo, né, e evitando, assim, um feminicídio aí na área do 8º Batalhão. Então, muito obrigada pelas informações, Tenente. Infelizmente, Branquinho, a criança exposta a essa violência, mas graças, né, a essa informação passada pelo Netinho, então a polícia pôde evitar o pior, porque se ele tava escondendo essa arma ali dentro do carro, a intenção dele ali já era de fazer algo mais grave, então contra a companheira, e agora que ele se acerte com a justiça. É, pois é, Mônica, o grande problema desse tipo de crime é a dificuldade pra se evitar. E aí, quando acontece uma situação como essa, onde essa denúncia feita ali fez com que a polícia chegasse e evitasse, a gente fica feliz demais da conta. E eu vi que ele deu um trabalho pra entrar ali no camburão, né, na viatura, né, Mônica? É, aparentemente ele tava, como disse o Tenente, né, colaborativo a princípio, mas quando viu, então, que encontraram a arma e que a coisa ia ficar feia pro lado dele, ele tentou fugir, ele tentou agredir os policiais. Como é que foi ali, Tenente? Sim, Branquinho, a gente, através dos dados da Secretaria de Segurança Pública, esse indivíduo não tem a passagem, só que como não tinha lesões aparentes, ele tava colaborativo e a gente foi lá averiguar realmente se tinha essa arma de fogo. Como foi a criança que falou, a gente teria que... A mulher não quis relatar devido a essas ameaças de morte aí, que depois que a gente prendeu ele, que ela falou. Mas a criança aí a gente teve um cuidado, conversou com ela no cantinho, quer dizer, ela foi soltando, quer dizer, aos poucos ela foi soltando, soltando, e relatou que esse vovô tinha guardado esse carro no supermercado, a gente foi lá averiguar, fez essa busca, aí no momento que ele viu que ia ser preso, que a gente achou arma de fogo, né, ele pegou e tentou esboçar uma reação, viu que ia ser preso, né, ficou desesperado e a polícia teve que usar os meios moderados pra estar prendendo ele aí. Quer dizer, a polícia militar, ressaltar aí a inteligência das equipes policiais, né, quer dizer, a mulher, a gente sabe que a mulher fica assustada, não quer relatar nada, a gente foi e falou com a criança, a criança relatou, né, e a gente conseguiu tirar essa arma de fogo. Se a gente não tivesse feito esse trabalho com a criança, a gente não teria retirado essa arma de fogo, devido ao chamado dessa mulher pra polícia militar, ele poderia fazer algo de mal aí depois dessa ocorrência. Só que a polícia militar sempre vigilante, o oitavo batalhão, o segundo comando regional, a polícia militar, a gente tá reduzindo os crimes e tá prendendo qualquer tipo de crime aí, tá combatendo qualquer tipo de crime. Muito bem. É isso aí, Branquinho. Muito bem, muito obrigado, Mônica, valeu, tenente Diego Moura, um abraço pra todo mundo aí do oitavo batalhão em Aparecida.